No vídeo de hoje, vamos fazer um ditado de palavras. Então, já prepara o caderno, lápis e borracha e vamos começar. Primeira palavra, avião. Segunda palavra, abacaxi. Terceira palavra, bola. Quarta palavra, banana. Sexta palavra, casa. Sexta palavra, dado. Sétima palavra, gato. Oitava palavra, sapo. Nona palavra, pato. Décima palavra, leão. Décima palavra, abacaxi. Sexta palavra, abacaxi. Tchau, tchau.